Eu acho que a saudade me encontrou Fez eu relembrar o nosso amor Não sei mais controlar meu coração E quando escutar uma ligação Pensa que é você Não tem jeito, é paixão Não dá pra esconder Eu não te encontrei em nenhum lugar Diga onde é que você está No segundo encontro para conversar Eu tenho sonhos pra realizar Eu vou tentando te encontrar Mas não consigo achar você Eu não encarço de esperar E se quiser pode dizer Vai, vai Se tu disser 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 vai, vai Vou aceitar que não dá paz Se tu disser vai, vai Se disser vai, vai, eu paro de correr atrás Se disser vai, vai, não aceita que não dá mais Oh, paixão! Esse é o teu rótulo, é longe A velocidade do sucesso Fala, minha trindade! Segundo! A lozão especial pra meu irmão, que lona, hein, cara? Se forra, veloz! Até no telefone que eu não posso esperar mais Já passou da meia-noite, ainda não dormi A sua ausência não me deixa em paz Coloco seu perfume pra sentir seu cheiro E abraço o travesseiro pra sentir você Mas nada do que eu faço tem sentido desse jeito, então vou enlouquecer Uma garrafa de uísque é a minha companhia É o que me consola nessas dois vazias É o que me consola nessas dois vazias É o que me consola nessas dois vazias Aí que eu pego o chão feito no mundo da lua Oh, paixão! A seu branca, produção de eventos Oh, hora, Zezinho de Açú! Não, ora! Olha aqui, o Alencar! Atendo o telefone que eu não posso esperar mais Já passou da meia-noite, ainda não dormi A sua ausência não me deixa em paz Coloco seu perfume pra sentir seu cheiro E abraço o travesseiro pra sentir você Mas nada do que eu faço tem sentido desse jeito, então vou enlouquecer Uma garrafa de uísque é a minha companhia É o que me consola nessas dois vazias Eu bebo a cada dó, vem uma lembrança sua Aí que eu perco o chão feito no mundo da lua É o que me consola nessas dois vazias Eu bebo a cada dó, vem uma lembrança sua Aí que eu perco o chão feito no mundo da lua Eu bebo a cada dó, vem uma lembrança sua Eu bebo a cada dó, vem uma lembrança sua Eu bebo a cada dó, vem uma lembrança sua Eu bebo a cada dó, vem uma lembrança sua Eu bebo a cada dó, vem uma lembrança sua Eu bebo a cada dó, vem uma lembrança sua Eu bebo a cada dó, vem uma lembrança sua Eu bebo a cada dó, vem uma lembrança sua Eu bebo a cada dó, vem uma lembrança sua Eu bebo a cada dó, vem uma lembrança sua Eu bebo a cada dó, vem uma lembrança sua Eu bebo a cada dó, vem uma lembrança sua Eu bebo a cada dó, vem uma lembrança sua Eu bebo a cada dó, vem uma lembrança sua Pelo menos fica perto de você Pra você perceber o quanto eu gosto de você Te amo, o que aconteceu na escola Pra mim, Jaraú, bastante Mas é pra você saber o quanto eu gosto de você Te amo, o que aconteceu na escola Pra mim, Jaraú, bastante Eu bebo a cada dó, vem uma lembrança sua Vardem só pra você Eu bebo a cada dó, vem uma lembrança sua E altos colocar o seu Quando a bola, vem uma lembrança sua E altos corretosicios Eu já não vejo além dos seus olhos E o amor está escasso em teu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão E agora estou aqui Chorando largado Sem o seu amor Coração machucado Preciso entender Se aqui tu não me quis Vou procurar alguém Que me faça feliz E agora estou aqui Chorando largado Sem o seu amor Coração machucado Preciso entender Se aqui tu não me quis Vou procurar alguém Que me faça feliz Eu já não vejo além dos seus olhos Que o amor está escasso em teu coração E os momentos de amor que vivemos Não passaram de ilusão Não passaram de ilusão Vai não balançando a pegada no forrão Puxa! O meu coração está muito bem Não está mais sofrendo por ninguém Se um grande amor que vivemos Um dia eu resolvi viver Com certeza não vai ser você Puxa! 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 Eu sinto muito dessa vez não dá Eu tô cansado de te dar moral E você sempre terão de te dar moral Quebrei a cara e caí na real E desse jeito não dá mais pra mim O meu coração ficou cansado E você sempre terão de sofrer E o meu coração fica cansado E eu não consigo acreditar E o meu coração fica cansado Mas em você O meu coração fica cansado Com certeza não vai ser você Olhei pro mar em solidão Eu vi as marcas da canção Olhando pro céu E pensando num pecado E quando eu olho pra mim Eu tenho dó E se me deito na areia Estou só É lembrar a presença Do nosso passado Então eu choro 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 Só lembrando de você Eu sofri e choro 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 Eu choro Olha o balanço da pegada do forró Choro 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 Oh how Oh Rock e arroba Do meu braço Eu vi as a briga Produções e a vez Eu tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida agora Me faça essa caridade, garçom, não quero demorar Eu quero uma bebida quente, pra cerveja gelada Meu cavalo já chegou Eu tô bebendo, tô pagando, quero uma bebida Agora me faça essa caridade, garçom, não quero demorar Quero uma bebida quente, pra cerveja gelada Meu cavalo já chegou Eu quero uma mulher bonita que saiba dançar porró Pra nós se agarrar e eu não quero ficar só Garçom, vem a de pressa, eu tô morrendo de vontade Me entrega logo a cachaça, me faça essa caridade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça essa caridade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça essa caridade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Vem descendo, trabalhando, me faça essa caridade Ei, garçom, eu tô morrendo de vontade Ei, garçom, me faça essa caridade Oh, raqueira, mano, meu Brasil Para Romério Béz Tchum, raqueira, mano, minha filha Cbbel Carvalho e Forra Veloz Na pegada da faquejada Maralto Escola São José Avisa a mulher em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa farra e eu vou ficar por aqui Aqui tem mulher bonita Batando nó de paixão Sanfoneiro com chofole Castigando vaneiro Tem festa de apartação É isso que a gente adora Tem mulher nos bacanando e daqui eu não vou embora Avisa a mulher em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa farra e eu vou ficar por aqui É bom se beijar na boca da mulher que se quer bem A gente dá um arrocha, ela arrochando também Ela beija minha boca e arrocha pra ver de mim Que a festa está prometendo Eu vou ficar por aqui Avisa a mulher em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa farra e eu vou ficar por aqui Avisa a mulher em casa que hoje eu não posso ir Gostei muito dessa farra e eu vou ficar por aqui Bora meu patrão, dedo, é céu, amor Bora meu patrão, dedo, é céu, amor Olha o balanço, olha a pegada já Inveja não diminui o meu talento Uma pedra jogada não vai me acertar Eu sou como uma onda que vai e que vem Eu nunca teve medo de me arriscar Se caiu me levanto e vou seguindo em frente Eu não baixo a cabeça nem olho pra trás Eu reconheço o erro e começo de novo Eu não ligo pro povo que fala demais Vai cuidar do que é seu E deixa o que é meu que eu sei cuidar bem Olha eu em frente, uma porta, uma tempestade Se quer entrar na chuva se molhe também E eu não tenho culpa se você perdeu As oportunidades que a vida lhe deu Olha se você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser eu Se você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser eu Se você perde tempo falando de mim É porque deve ter vontade de querer ser É porque deve ter vontade de mim Oho, o paixão Maravilha, Zabran Gato, Prato, Samba Chão Chão, chão, vai lá, pega Tenderia me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gado E o vestido eu já comprei Mas o boiado ele está Quebrar E do outro lado tem mato Que desse lado também tem Eu aclamar, sorrir o andado Só a fim de ver meu bem Foi mineirinho eu vou Me mora e volta Sem mandar te ver Olha o meu burrista selado E foi romper E o pés quem selou Eu atravesso o rio andado Mas eu vejo o leonor Foi mineirinho eu vou Me mora e eu vou Falar com meu amor Eu tiro as pedra do caminho E mando e varrei as estradas E deixo tudo limpinho Sereno da madrugada Mineirinho eu vou Embora eu vou vender minha boia Foi mineirinho eu vou Foi mineirinho eu vou Embora eu vou vender minha boia Chão, chão, chama pra dançar Esse é porra o veloz Chão Olha a pegada das vaquejadas Olha eu nasci no meio do gado No meio do gado eu me criei No meio do gado eu cresci No meio do gado eu me verei No meio do gado eu sei que um dia no meio do gado eu morrei E olha o gado E olha o gado Baqueiro, e olha o gado, e olha o gado Baqueiro, olha o gado, baqueiro, olha o gado Contra com meu o vereão É o Moral Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja aqui na frente Imaginando chuva de arroz na gente Olha a ameaça branca pra dançar Show! Oh, paixão! Essa é pra se apaixonar Sememel Carvalho e forró veloz Diretamente de achum É na voz Oh, simbora minha trindade Não vou nem de cidade, nem de telefone Só escolhi ser feliz O mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente a igreja mais feliz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já vi Me apaixonei perdidamente E o que eu sei é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente Imaginando chuva Imaginando chuva de arroz na gente Não vou nem de cidade, nem de telefone Só escolhi ser feliz Só escolhi ser feliz O mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente a igreja mais feliz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou vai passar Já tô dizendo aos meus amigos Calma que eu não vou pirar Já vi Me apaixonei perdidamente E o que eu sei é que daqui pra frente Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente Imaginando chuva Vai ser nossa cidade, nosso telefone Nosso endereço, nosso apartamento Sabe aquela igreja? Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz na gente Alô, só especial pra meu amigo Staley Pontos, Bola São José Rapaziada boa Oh, apaixão Esse é o Memel Carvalho e o Forró Veloz Apaixonando os corações Para, meu irmão, que lola em casa E na guitarra é o Bertão Carvalho Mais uma noite com você longe de mim Chega da vontade de saber Como vai você? Tá no meu olhar Eu já nem sei fingir Meus amigos me perguntam Se é vontade de te ver Eu afogo os meus anseios Em um litro de bebida Porque no telefonema Eu senti você tão fria Quando disse que estava reunida com a família Mas eu sei que estava do seu lado O homem da sua vida Você vem me dizer Que quer me amar E quer sentir meu prazer Meu corpo não é brinquedo Meu corpo não é brinquedo, não Meu corpo não é brinquedo, não Só quer me usar Depois me deixa na mão E agora você vem me dizer E agora você vem me dizer Que quer me amar E quer sentir meu prazer Meu corpo não é brinquedo, não Só quer me usar, depois me deixa na mão Bagunçou meu coração, e assim não quero não Fique com ele A nossa história começou, era tudo real Um amor infinito que não acabava Não acabava A gente se amava de uma forma incomum E todos os seus sonhos eu realizava Eu te amava Mas de repente você foi se afastando E pouco a pouco você foi me deixando E me fazendo sofrer Eu aprendi, não vale a pena chorar Por um alguém que nunca soube me amar Foi bom pra mim aprender Hoje eu tô soltando a balada, curtindo com a mulherada Só que eu faro, tem VIP, muita cerveja gelada Eu ligo para e dá um chão, mas me dá pra me dar Sem grade de cerveja, uma caixa de ouro e pá Tô solto na balada, curtindo com a mulherada Só que eu faro, tem VIP, muita cerveja gelada Eu ligo para e dá um chão, mas me dá pra me dar Sem grade de cerveja, uma caixa de ouro e pá A nossa história começou, era todo real Um amor infinito que não acabava Não acabava A gente se amava, eu não me incomum E todos os seus sonhos eu realizava Eu te amava Mas de repente você foi te afastando Pouco a pouco você foi me deixando E me fazendo sofrer Eu aprendi, não vale a pena chorar Por um alguém que nunca soube me amar Foi bom pra mim aprender Hoje eu tô solto na balada, curtindo com a mulherada É só camarote, VIP, muita cerveja gelada Eu ligo para e dá um chão, mas me dá pra me dar Sem grade de cerveja, uma caixa de ouro e pá Tô solto na balada, curtindo com a mulherada É só camarote, VIP, muita cerveja gelada Eu ligo para e dá um chão, mas me dá pra me dar Sem grade de cerveja, uma caixa de ouro e pá Uma lozão especial pra meu irmão Zezinho do Exu, amoral Bora meu padrão Leandro Cajueira, amoral A escola São José e a escola Oricuri E essa vem do nosso CD Com participação do meu irmão, Caninana do Forró Essa é do Forró Velhoz Oh, paixão Depois que você foi embora A solidão bateu a porta e não abriu mais Eu vivo jogador nos cantos O coração me ligando por te amar demais Viajo nos meus pensamentos Imaginando o seu beijo, o seu toque, o seu calor A vida já não faz sentido E se você é aqui comigo, meu mundo parou Te quero com uma noite Que é a lua, o peixe, que é o mar E as estrelas do céu vão nos iluminar Por uma vida inteira, prometo te amar A nossa história não chegou O fim nunca vai acabar Te quero nos meus braços pra sempre te amar Volta, vem correndo, que aqui é o seu lugar Olha, eu te quero com uma noite Que é a lua, o peixe, que é o mar E as estrelas do céu vão nos iluminar Por uma vida inteira, prometo te amar A nossa história não chegou ao fim Nunca vai acabar Te quero nos meus braços pra sempre te amar Volta, vem correndo, que aqui é o seu lugar Olha, meu irmão Leandro Cajueron É moral A autoescola São José A autoescola Oricuri E a autoescola de Gumbi Rapaziada boa Olha aqui no Alencar A autoescola é pro meu amigo Júlio Júlio Altscola Oricuri Eu tava no vazio bebendo com os amigos Eu já sabia que aquilo era um perigo Eu tinha marcado pra ir lá pro cabaré Fazer a barra e pegar muita mulher Eu tava no vazio bebendo com os amigos Eu já sabia que aquilo era um perigo Eu tinha marcado pra ir lá pro cabaré Fazer a barra e pegar muita mulher Mas de repente um dia aconteceu A minha mulher descobriu E olha o cacete que deu A casa caiu Olha, eu ia pro cabaré E a minha mulher chegou A casa caiu O bicho pegou Eu ia pro cabaré E a minha mulher chegou Eu disse a casa caiu O bicho pegou Eu ia pro cabaré E a minha mulher chegou A casa caiu O bicho pegou Eu ia pro cabaré E a minha mulher chegou Eu tava no vazio bebendo com os amigos Eu já sabia que aquilo era um perigo Eu tinha marcado pra ir lá pro cabaré Fazer a barra e pegar muita mulher Fazer a barra e pegar muita mulher Eu tava no vazio bebendo com os amigos Eu já sabia que aquilo era um perigo Eu tinha marcado pra ir lá pro cabaré Fazer a barra e pegar muita mulher Mas de repente um dia aconteceu A minha mulher descobriu A minha mulher descobriu E olha o cacete que deu A casa caiu Olha, eu ia pro cabaré E a minha mulher chegou A casa caiu O bicho pegou Eu ia pro cabaré E a minha mulher chegou Eu disse a casa caiu O bicho pegou O bicho pegou Eu ia pro cabaré E a minha mulher chegou A casa caiu O bicho pegou Eu ia pro cabaré E a minha mulher chegou Oh, meu asa branca, produções Oh, meu asa branca, produções Oh, meu asa branca, produções Olha essa onda diferente, todo mundo vai mexer Na onda do pedalo você vai ter que aprender Já passou o dia atrás, todo mundo foi atrás Agora é o pedalo e todo mundo perde Mas olha essa onda diferente, todo mundo vai mexer Na onda do pedalo você vai ter que aprender Já passou o dia atrás, todo mundo foi atrás Agora é o pedalo e todo mundo perde Na onda do pedalo todo mundo vai atrás Pedala, 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 vai Menina, eu vou mostrar quem é que balança mais Pedala, 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 vai Na onda do pedalo todo mundo vai atrás Pedala, 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 vai Menina, eu vou mostrar quem é que balança mais Ojo! 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 Consegue comer sozinho Cabra de solta que em casa com mulher feia Não se incomoda, não ei se quer Chega pra cá Nesse road que eu vou Vamos Unity dominou, sentou Vamos Unity dominou com the turtles Chega pra cá Nesse road que eu vou Vamos Unity dominou Com lead usado Eu quero ver você dizer que eu sou ruim Tudo que eu quero nessa vida além de casa e comida É alguém para amar Uma vida inteira de carícia, de paixão, de alegria É alguém para me abraçar Eu sim sou carente de carinho Quero sempre a delícia de beijar você Eu quero ver a gente se roçando, se abraçando Se gostando, isso é que é prazer Eu quero ver a gente se roçando, se abraçando Se gostando, isso é que é prazer Aí sim é que é amor Aí sim é que é paixão Aí não, não existe choro Minha vida só existe com você Aí sim é que é amor Aí sim é que é paixão Aí não, não existe choro Minha vida só existe com você Eu fui o rei do baralho Eu fui o rei do baralho Homem de má intenção Jogar carta e beber cana Era minha encenação Quando eu sentava no jogo Sentava de prevenção Com cinco revólves vistos, muita bala e um facão Já bebi uma cachaça misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos e misturava o carvão Opa! Uma carta, duas Jogava outra no chão No chão Jogava outra no bolso Tava feita da minha ação Jogava outra no chão